Tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do que? Tipo, qual que é o sonho? O que você come? Comida. Não tem, você não é dessa. Dinflacionar em dólar, né? Daqui a pouco vai virar o que? Dubai, lá. E você já foi pra Brunei também, né? Que outro lugar doido que eu quero conhecer. Brunei é o doido. Brunei é o que? É o que? É do Sultão, né? É um sultanato, é. Tem o sultão de Brunei lá. Se você for, tenta ir na época do aniversário do sultão, se você conseguir. Porque diz que no aniversário dele ele dá dinheiro pras pessoas. Dá oro de presente? Quem é esse aí, sultão? Não me feria da pé. Tipo, lá era do Reino Unido também, né? Aí ele... Ah, então é a Europa. Então se isso é pra Europa. Não, mas na época é que a Inglaterra dominou o mundo inteiro. Ah, era tipo uma... Uma província? É, uma colônia. É, uma colônia. Igual o Brasil, era colônia de Portugal. É uma colônia, meu. Província é o quê? Não, a província vai ser um local ali dentro, né? Um estado, né? Um local dentro de um país, mas que é... Que foi pisado por outro país. Tipo, a gente pode ser que nem... É que tem um lugar que chama tipo estado de província, né? Meu Uruguai chama estado de província, não é? Tipo Quebec, no Canadá. É uma província francesa. É, então, daí que nem Santa Catarina é uma província, São Paulo é uma província. Pode ser regiões menores ou maiores. Aí cada lugar pode chamar assim, entendeu? Ele era colônia, os caras estavam lá pra explorar, não pra fazer parte. Mas o cara é do outro país, né? É, Inglaterra. Aí fica em que local ali? Fica... Fica numa ilha ali, dividida com a Indonésia e com a Malásia. E aí lá... Lá o cara manda, né? Mães manda. É, ele é o... Dono, né? O absoluto lá. O cara é dono do país e o cara tem tipo uma coleção de carro assim, ferrada. Ele é rico pra caramba. Não é aquele dos carros grandão, não? É, que tem uns carros de ouro, tu já viu? Já viu que tem uns carros gigantes. Ele é um que levou o Michael Jackson pra cantar no parque dele sobre ele. Ele tem um parque tipo a Disney, só que é dele assim. Esse cara, ele se ama demais, né? Meu Deus, mano. Ele pode, né? É. Tem um museu lá que é grátis de visitar, que ele... Tá todos os presentes que ele ganhou, né? Tudo ouro, assim, um monte de cor de ouro. Acho que o cara não tinha onde pôr em casa. Ele ganhou, comprou. O que ele ganhou, ele disse que é presente que ele ganha dos outros chefes de Estado, de outros presidentes, assim. E ele faz o aniversário dele, né? Que ele doa pras pessoas. É, dá um ouro lá de presente. Mas a população vive bem ou só ele suga tudo? Vagabundo. Assim, se fosse em condições de vive melhor que no Brasil, né? Agora, em termos de liberdade, não. Tem estrutura pra caramba, né? Tipo, o país, assim. Tem. Tem umas partes bem pobres, assim, né, gente? Como é o nome dele? Vixi. Ah, eu também não sei que ele mais. Sultão de Brunei. É Sultão de Brunei. Eu esqueci. É por um carro. Ele é presidente de Sultão? É, ele é o dono. Sultão de Brunei. Cara, ele é dono, tipo assim. Ele faz o que ele quiser. Ele manda um lugar, entendeu? Tipo... É dele o bagulho. Aí, tipo, ele tem um palácio que tem, eu acho que... É, ele diz que quem cuida da casa dele é uma rede hoteleira. Cara, ele tem carro pra caralho. Imagina, ô Vasco, ele tem um palácio com 3.000 quartos. Quem cuida é uma rede hoteleira da casa dele. Pra cuidar. Ele não deve nem ter nunca conhecido a casa dele inteira. Tipo, ele deve morar lá desde que nasceu e não conhece a casa inteira. Sabe quantos anos ele tá no poder? Em 2017, completou 50. Nossa. Então, tava com 54. É. É.